Então estamos de volta com o diálogo aberto, falando sobre, estamos num período finado, falando sobre sofrimento e morte. O nosso convidado é Ricardino Lassadier, que é filósofo e professor. Ele, aqui tem um currículo longo, tanta coisa interessante para você conhecer um pouquinho mais. Ele é licenciado em bacharel em filosofia, especialista em epistemologia, como eu disse, das ciências humanas, pela UFPA. Especialista em teologia com ênfase em bioética. Professor do Instituto Regional para a Formação Presbiteral. Ministrante do curso livre de teologia da Arquidiocese de Belém. Também leciona na Escola Diaconal Santa Efraim. É professor de filosofia na rede pública. E a gente está aproveitando desse seu conhecimento para falar de um tema que é importante, que a gente reflita nesses dias que se fala de finados, que se fala de morte, que a gente relembra os nossos mortos que não estão mais aqui conosco. A gente quis aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Agora, o sofrimento, Ricardino. É possível viver sem sofrer? E você, filósofo, teólogo, o que é que diz a filosofia, a teologia em relação à questão do sofrimento? O homem sempre se encontrou diante desse dilema. Será que é possível viver sem sofrer? E aí, muitas foram as respostas dadas durante o desenrolar da história da filosofia e da teologia. Quer dizer, é uma constante busca de felicidade e, na busca da felicidade, muitas vezes, uma tentativa de negação de sofrimento. Os estoicos, por exemplo, que são os filósofos lá da antiguidade, eles diziam que nós precisamos negar qualquer sentimento. Atingir o que eles chamavam de apatia, ou até ataraxia, que é mais preciso, que seria não me perturbar com nada. Nada deve me perturbar, então eu tenho que ter ausência de sentimento, eu não devo sentir nada. Se eu conseguir fazer isso, eu serei feliz e não sofrerei. Porque o que me faz sofrer é eu ter expectativas muito grandes da realidade, expectativas essas que não vão corresponder, que não serão jamais correspondidas. Isso me leva ao sofrimento. Bom, é uma resposta, mas a gente vê que não resolve, porque como negar aquilo que nós sentimos? Vêm os epicuristas, depois, que vêm dizer que nós precisamos aproveitar os prazeres, mas os prazeres com moderação. E não os prazeres que eles chamavam de inferiores, mas os prazeres superiores. O que são os prazeres superiores ou inferiores? Inferiores são os prazeres que dizem respeito à carne. E os prazeres superiores são os prazeres intelectuais e espirituais. Então, se nós buscarmos esses prazeres, nós seremos mais felizes. Mas os históricos diziam, os epicuristas, perdão, diziam, que nós não devemos nos preocupar, por exemplo, com a morte. Porque a morte não é nada. Quando ela vier, nós já não existimos, então não sentiremos nada. É uma resposta, mas não é uma resposta... Não é suficiente. É, é uma resposta, digamos assim, que não satisfaz plenamente. Porque nós sabemos que a nossa ânsia não é que a morte venha e nós deixamos de existir e nós não vamos sentir nada. A nossa ânsia é que a morte venha e que nós continuemos vivos, né? Então, essas são algumas respostas, pelo menos. Agora... Platão evidenciava muito... Sim, sim, Platão também dizia isso. Platão falava, Platão dizia, falava da imortalidade da alma. E tem dois diálogos que são interessantíssimos. Cito apenas um, que é o Fedon, ou Fedão, depende da tradução. Onde se relata ali os últimos momentos da vida de Sócrates. Sócrates está ali aguardando para beber esse culta, que era o veneno que ele havia sido condenado a beber. É engraçada, a cena é muito curiosa, porque todos os seus discípulos choram ao redor dele. E ele, aquele que vai morrer, consola todos aqueles que vão permanecer vivos. E ele diz que, fiquem tranquilos, porque filosofar é aprender a morrer. E como ele cultivou durante toda a vida a filosofia, ele veio aprendendo a morrer durante a vida. E agora seria apenas a consumação de um processo. E aí se dá. Então, é muito interessante. E para dizer que, essa ideia da imortalidade também já se fazia presente, não só, não é uma questão só religiosa, mas também filosófica, já se fazia presente em pensadores. Os grandes pensadores. Os grandes pensadores. Isso é interessante. Agora, a sociedade moderna, Ricardo, muitas vezes coloca, procura excluir ou tirar da evidência da vida do homem, a questão do sofrimento, da morte, da dor. Como é que você analisa essa mentalidade que existe na sociedade atual? Muitas vezes até se usa as expressões, né? Pare de sofrer. Como é que você vê por trás de expressões como essa, para isolar a dor, para tirar a dor, a realidade que existe realmente? Eu acho, eu vejo isso como um grande, uma grande utopia. Primeiro, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da nossa existência. É claro que a nossa existência não é sofrimento, mas não é possível passar a nossa existência sem sofrer. Isso, eu vou além. Todos os dias, todos os dias nós sofremos. Lógico, em graus, em dimensões diferentes, mas todos, exatamente todos os dias nós sofremos. Se você está no trânsito, está no engarrafamento, você sofre. Se você tem um compromisso e se você se atrasa, te causa uma certa angústia, então você sofre. Então, são sofrimentos, claro, pequenos, mas que você... O sofrimento de ódio físico é uma dor de dente, uma mal-estar. Exatamente, exato. O sofrimento moral de alguma crítica, de alguma... Isso daí faz parte da nossa existência, da condição humana. Então, não há como negar o sofrimento. Essa ideia do pare de sofrer é uma ideia que é profundamente hedonista. O que é o hedonismo? É que prega que a vida só vale a pena ser vivida, se gozada prazerosamente. Isso não é absolutamente verdade. Primeiro porque não é possível viver 24 horas de prazer. Então, a ideia do pare de sofrer, ela é uma ideia extremamente perigosa. Porque nega uma dimensão que é condição da nossa existência, que é o sofrimento. Não é possível isso. Eu acredito que esse discurso, pare de sofrer, esse discurso hedonista, aliás, é muito perigoso. Por quê? Me volto aos estoicos. A Sêneca, Marco Aurélio, vejam, que nem cristão eram. Cristãos eram. Mas que diziam, né? Se você cria uma expectativa exagerada diante da realidade que você tem, o resultado será a frustração. E a frustração lhe causará mais sofrimento. Então, se você vai com, se cria a expectativa, ah, eu vou parar de sofrer, meu caro, você vai se frustrar e o resultado vai ser sofrimento em dobro. É verdade. Porque muitas vezes, agora tem, o homem por natureza, ele repele a dor, ele não leva a dor. Como, dentro dessa perspectiva que a gente está analisando assim, como saber enfrentar a dor, o sofrimento ou mesmo a morte, na sua opinião? Eu, 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 eu penso que nós precisamos entender que, sendo o sofrimento, o sofrimento fazendo parte da nossa condição, nós, a primeira coisa, nós não temos como excluir absolutamente o sofrimento. Mas, me parece que o problema não está tanto em sofrer. O nosso maior problema está em descobrir o sentido do sofrimento. Como descobrir um sentido naquele sofrimento que eu estou passando? Dou um exemplo. Do Dr. Vitor Franklin. Ele conta a seguinte história. Que certa vez, um médico foi até ele, se consultar com ele, lamentando, ele estava em profunda depressão, lamentando porque a sua esposa havia falecido. E o Dr. Vitor diz que, num momento, não sabia o que dizer, mas aí, ele respondeu com uma pergunta, ele disse assim, O que teria acontecido se o senhor tivesse falecido e se a sua esposa estivesse aqui? Ele disse, ah, pelo tanto que nós nos amávamos, ela teria sofrido demais. Ele disse, pois então pense no seguinte, este é o preço que o senhor está pagando por ela não ter sofrido. Interessante, né? Para quem, o Vitor Franklin é o fundador da logoterapia, era um psicólogo que tinha um profundo conhecimento humano e também espiritual e colocava a dor como um elemento essencial na vida da pessoa. Exatamente. Então, eu acho que essa é a busca, a nossa busca deve ser em procurar descobrir o sentido do sofrimento. Ainda o Dr. Vitor Franklin, ele fala que, lá no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, aqueles que mais conseguiam resistir aos horrores da guerra, aos horrores dos campos de concentração, eram justamente aqueles que conseguiam descobrir o sentido em todo aquele mar de dor que estavam nadando. Aqueles que diziam, não, eu preciso sair daqui porque quando eu sair daqui, eu preciso reconstruir a minha vida para educar meus filhos, eu preciso... Então, eles davam esse salto, essa dimensão. Então, quando nós descobrimos esse sentido, o sofrimento, eu diria, não é que deixa de ser sofrimento, mas ele é elevado à categoria de sacrifício. Por quê? Porque o grande problema do sofrimento é quando nós paramos em nós mesmos e não voltamos para nós mesmos. Quando nós descobrimos o sentido do sofrimento e damos um passo e tornamos esse sofrimento sacrifício, significa que nós ofertamos esse sofrimento em prol do outro. Dá um sentido ao sofrimento. E aí dá um sentido. Como entra aí a questão da esperança cristã diante do discurso do sofrimento? O Papa João Paulo II, na encíclica, não, perdão, o Papa Bento XVI, na encíclica Esper Salve, ele trata disso. Salvo pela esperança, salvo na esperança. Ele fala justamente isso, isso, esta encíclica. Esse linho aqui, Esper Salve, sobre a esperança cristã. Isso, ele diz qual é o sentido da alma esperança, alma esperança. Ele dá um exemplo aí de uma santa, canonizada pelo Papa João Paulo II, a Santa Josefina Baquita, uma africana, que ela foi escrava durante muito tempo e todos os patrões dela, assim que ela chamava, a maltratavam, tanto que ela ficou o corpo todo flagelado, as costas flageladas, até que ela descobriu um patrão superior, um patrão acima de todos os outros patrões, que era Jesus Cristo. E ela ficou, assim, muito tocada, porque ela descobriu que este patrão a havia criado, havia feito o mundo e a tinha amado a tal ponto que tinha dado a vida por ela. Ela se sentiu profundamente tocada. É uma experiência bonita, né? Inclusive, a editora Cidade Nova tem um livro, Baquita, que conta a história dela, justamente, que evidencia toda essa caminhada dela em relação a isso. Sim, continue. E aí, ele diz que ela mudou de vida. Por quê? Porque ela descobriu que eu só posso responder ao amor deste grande patrão amando-o igualmente. Então, aí, ela se batizou, fez a primeira comunhão, foi crismada, entrou para uma ordem religiosa. Por que tudo isso? Porque ela se sentiu amada ao ver o sofrimento deste grande patrão, que ela dizia, era um patrão que não a explorava, mas que por ela tinha sido doada. E aí, ela respondeu ao amor com amor. Quer dizer, precisaria entender bem esse sentido salvífico, de salvação do sofrimento, né? Isso. O sentido de salvação do sofrimento é justamente esse amor que redime, né? Esse amor que conquista. Agora, a questão é que nós precisamos tornar isso concreto na nossa vida, né? Quando é que esse amor que redime, ele se faz concreto no nosso dia a dia? Ele precisa ser encarnado nas nossas obras, né? Para ficar claro. É quando, por exemplo, em família, nós aprendemos a renunciar uns pelos outros. Nós aprendemos a nos doar uns pelos outros. É quando, de repente, o telespectador que esteja me escutando, né? O pai de família que, de repente, não tem o dinheiro para comprar um par de sapatos, ou tem o dinheiro, mas tem que escolher, antes, comprar um par de sapatos para ele e comprar dos seus filhos, ele compra dos seus filhos, ele renuncia. Então, esse amor encarnado, esse amor que o Papa Bento XVI vai evidenciar na encíclica Caritas Inveritate, não, Deus Caritas Estes. Deus é caridade. Deus é caridade, Deus é amor. Então, esse amor encarnado, esse o sentido salvífico do sofrimento enquanto amor encarnado no nosso dia a dia. Quer dizer, como Deus me amou e como Ele se renunciou por mim, esvaziou-se, porque esse é o termo grego, né? Kenosis. Esvazia-se de si mesmo. Se faz nada para que nós nele possamos ser tudo. Certo. Essa experiência nós devemos também experimentar. Cardinal, a questão dos rituais da morte. Hoje, dentro dessa sociedade hedonista, muitas vezes se procura esvaziar, vamos dizer, ou colocar de lado esses vários rituais que existem, por exemplo, o velório, o funeral, não sei, o luto. Como, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, como encarar esses vários rituais? Como valorizar também, não passar uma coisa? Porque também está muito ligado a isso o fato de que hoje, com a questão da violência, a morte se tornou muito banalizada. Na forma, violência vem, e não se valoriza tanto esses vários rituais que podem, que tem também um ensinamento, que tem também alguma coisa para mostrar para a sociedade. Eu inicio com a sua afirmação final. A morte ficou banalizada porque a vida ficou banalizada. Na verdade, a banalização da morte está intimamente ligada com a banalização da vida. E isso, lógico, tem reflexo, claro, nos rituais. Nas sociedades tradicionais, os mortos, eles eram muito mais, a pessoa morria e havia todo um ritual, o velório, se velava o corpo, e depois que a pessoa falecia, tem aquela tradição de rezar o terço na casa da pessoa que faleceu durante sete dias. Então, isso daí faz com que, até psicologicamente, para a pessoa que fica, faz bem. Santo Agostinho já dizia isso. É um grande ato de piedade. Ele dizia que precisamos ter cuidados com os mortos. Por quê? Porque isso faz bem para nós. Isso é uma expressão da nossa fé e é uma expressão da nossa esperança. Isso faz bem para nós. Santo Agostinho dizia isso. O que acontece? Esses rituais, aos poucos, eles vão deixando de acontecer. Por quê? Justamente por causa dessa visão hedonista. Então, morreu, não é mais útil, não produz mais, não tem uma resposta, então descarta-se o mais rápido possível. Para que perder tempo velando, rezando, missa de corpo presente? Para que perder tempo com isso? Então, vamos despachar logo, vamos logo enterrar. Isso não deve ser visto, muitas vezes se esconde, inclusive as crianças, se uma pessoa morre. Então, não deixa a criança ver o corpo. Como se, escondendo isso... Você vai explicar melhor isso no próximo bloco, não é certo? Ótimo, está bom. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para o terceiro bloco com o professor Ricardino Laçadilha. Música 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 Tchau.